E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E para ficar antenado com notícias diárias sobre o que está rolando no mundo dos games, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, Take Two compartilhou mais detalhes sobre os planos da Rockstar Games para GTA V e GTA Online no PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Revelados no evento PlayStation 5 em 11 de junho de 2020, GTA V está a caminho da próxima geração de consoles em uma versão expandida e melhorada, enquanto que GTA Online será apresentada na segunda metade de 2021. Galera, isso já tinha sido revelado em junho, quando o anúncio abriu o evento do PlayStation 5. Mas agora, no seu mais recente relatório financeiro, a Take Two compartilhou alguns novos detalhes. Segundo diz, GTA V chegará aos novos consoles com diversas melhorias visuais e performance, enquanto GTA Online também desfrutará de melhorias e apresentará conteúdo exclusivo nos consoles da próxima geração e PC. A Take Two assegura que teremos mais detalhes ao longo dos próximos meses, mas relembrou que quando o GTA Online chegar ao PlayStation 5 e Xbox Series X, você poderá jogar no PlayStation 5 sem pagar nada durante os primeiros três meses. Caso você adicione ele à sua biblioteca nesses três primeiros meses, será seu e você poderá continuar jogando, desde que tenha acesso aos serviços online e subscrição da PlayStation Plus. O que vocês acharam de GTA Online e ser 0800 nos três primeiros meses? Pessoal, entre outras notícias, a Konami acaba de anunciar um cronograma com todas as datas onde serão apresentadas novidades sobre PS 2021, que chegará ao mercado como atualização e não um novo jogo. Através de um comunicado via IGN Brasil, a empresa nipônica adianta que vai compartilhar mais sobre as parcerias em uma série de vídeos de quatro partes que revelarão conteúdo inédito, para além de entrevistas com convidados especiais de equipe de produção do eFootball PS. Galera, o primeiro vídeo chegará já amanhã, dia 4 de agosto, e guardem o restante das datas em suas agendas. Dia 4 de agosto vai ser a parte 1, dia 5 de agosto a parte 2, dia 6 de agosto a parte 3 e dia 11 de agosto a parte 4. Esses vídeos chegarão ao YouTube e Facebook oficiais de Pro Evolution Soccer. A atualização será lançada no dia 15 de setembro no PlayStation 4, Xbox One e PC. E vocês, curiosos para saber o que a Konami tem para mostrar sobre PS 2021? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.